Música Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus te amou Sempre te servindo e também mando a ti louvor No teu bom serviço tenho eu prazer Nele muita graça eu vou receber Sempre falarei assim o teu amor Que te glorificarei meu Salvador Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus te amou Sempre te servindo e também mando a ti louvor Dessa tua graça sou em mim, Senhor Para trabalhar com mais e mais temor Dá-me entendimento e terá saber Para é que eu fazer o teu querer Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus te amou Sempre te servindo e também mando a ti louvor Só em ti confio, meu Senhor, iré Só em ti, vitória, eu alcançarei E contigo quero sempre aqui viver Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus te amou Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus te amou Sim, ó meu Senhor, quero servir-te